A redação na UENG 2025. Eu tenho recebido muitas perguntas de como que será a redação na prova do vestibular da Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG. Tenho recebido perguntas sobre como que é a redação, que as pessoas ainda, muitos alunos, estudantes, vestibulantes, ainda não entenderam como é a redação na UENG 2025. Então, no vídeo de hoje, eu vou esclarecer essas dúvidas sobre a redação neste vestibular. Antes de passar para o assunto do nosso vídeo de hoje, que é a redação na UENG 2025, eu quero pedir para que você curta, compartilhe, siga o canal, se inscreva no canal. Se você tem colegas vestibulando, compartilhe este vídeo com seus colegas, para que nós possamos crescer aqui, ainda mais aqui no YouTube, para que a gente possa dedicar ainda mais a fazer vídeos sobre este tipo de conteúdo. E eu já peço desculpas se houver algum barulho aí nos arredores. Eu tentei isolar a acústica aqui da sala, mas eu ainda não tenho estúdio próprio de gravação. Então, peço desculpas se sair algum ruído aí indesejável no nosso vídeo. Então, vamos falar um pouquinho sobre a redação na UENG 2025. O que nós sabemos, né? Que ainda não foi decidida a banca, não tem cronograma do vestibular ainda. A UENG disse que vai lançar ainda neste segundo semestre, provavelmente a prova deve ser em dezembro. E o que nós sabemos é que as bancas de 2024, de 2023 e 2024, foram diferentes. Em 2023 foi o Instituto AOCP de Maringá e em 2024 foi a MS Concurso do Mato Grosso do Sul. Então, mas a prova, né, como tem uma equipe da universidade que decreta os critérios para o vestibular, a prova de redação seguiu praticamente as mesmas orientações nos dois editais, das duas bancas diferentes. O que a UENG faz? Ela não estipula, né, o que aconteceu nos últimos vestibulares e a gente espera ou vai haver mudança, não sabemos. Se for da mesma forma, é assim que ela faz. Ela não define o gênero no edital, o gênero discursivo ou o gênero textual. Então, o aluno tem uma possibilidade enorme de gêneros que pode cair. Carta argumentativa, a própria dissertação argumentativa, uma carta, um artigo de opinião, né, e vários outros gêneros. O que a gente tem observado é que, tanto no de 2023 como de 2024, ela cobrou um gênero do universo argumentativo. Em 2023 foi uma resposta argumentativa e em 2024 foi um parágrafo argumentativo. Então, não há muito segredo. Você deve continuar treinando as suas dissertações argumentativas, o seu processo de construção de repertório, o seu processo de construção de busca por citações, né, citações diretas, indiretas, aquelas frases de impacto que o ENEM gosta muito. E se moldar aí, então, se preparar com mais afinco para o gênero argumentativo, mas não deixar também de ver aí artigo opinativo, uma, uma, né, outros gêneros, como, por exemplo, um ensaio, né, que é mais difícil de cair. Mas vamos pensar aí que é até uma forma de você exercitar o seu movimento autoral, você se formar como autor e você se aprender a escrever vários gêneros, né, que são as instâncias ou as esferas de circulação dos textos, as esferas sociais em que os textos costumam circular. Nós temos um vídeo sobre gênero bem antigo aqui no canal, do comecinho do canal, que ele é bastante assistido, e temos vídeos dos últimos vestibulares da UENG que eu fiz, em que eu falo também a respeito do gênero, tem até alguns vídeos sobre alguns gêneros específicos, falando sobre eles, então dá uma olhada aí na nossa playlist, as playlists da UENG e a playlist da saga ENEM vestibular. Fico com você, prepare-se bastante para o vestibular, então não tem segredo, ainda não sabemos, mas os dois últimos vestibulares não definiu o gênero, mas na hora da prova caiu gêneros do universo argumentativo. Resposta argumentativa em 2023 e parágrafo argumentativo em 2024.